Bom dia, tudo bom? Cheguei para mais uma live aqui no Top Class. Tem alguém aí? Conforme for chegando, pessoal, vai me falando se o áudio está bom, se a imagem está boa, para a gente poder dar início aqui no nosso bolo, tá? Vou aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Bom, hoje eu estou sozinha, então eu vou tentar acompanhar todos os comentários, tá? Eu vou fazendo aqui a minha decoração e vou tentando responder vocês ao mesmo tempo, tá bom? Bom dia para todo mundo, boa noite para quem não está no Brasil, né? Boa tarde aí, conforme o fuso horário de cada um. Hoje a gente vai fazer um bolo tema Páscoa, um bolo simples, facinho de fazer. Hoje aqui o bolo é fake, tá, gente? Eu não tenho encomenda hoje, segunda-feira, né? É o dia de folga da confeiteira, por isso que eu estou aqui com vocês. Então, hoje a gente vai fazendo um bolo fake, tá bom? Bom dia, Denise, bom dia, Pri, tudo bem? É, hoje eu não estou de Mulher Maravilha, hoje eu estou de Batman. Uma bate-confeiteira. Bom, então vamos lá, deixa eu falar para vocês o que eu vou fazer aqui hoje, tá? Vai me falando se o áudio está bom, a imagem está boa, para eu poder dar início. Se tiver tudo ok, eu já vou começar aqui, tá bom? Bom, eu separei aqui dois bicos, tá? Nós vamos usar só dois bicos na decoração desse bolo. Um é o bico serra médio, este aqui, ó. Vamos ver se dá para ver, olha só. Bico serra é o médio, tá bom? Não é o pequenininho, nem aquele grandão. É o médio. Bom dia, Miss Lene, bom dia, Maria, tudo bom? Gente, de que região que vocês são? Fala para mim, de que estado, de que país. E o outro bico que nós vamos usar é o bico chuveirinho, tá? É esse aqui, ó, cheio de furinhos. E a gente vai usar esse bico aqui também, tá bom? Está tudo ok, Pri? Imagem, áudio? Então vamos lá, vamos começar. Apenas dois bicos, bico serra e bico chuveirinho. Eu separei aqui algumas espátulas, tá? Um pão duro, uma espátula reta. Eu tenho aqui, ó, chantilly que eu bati, chantilly puro, tá? Branquinho mesmo. E eu fiz aqui, eu vou levar pertinho aqui para vocês, algumas cenourinhas, olha só. É cenourinha de pasta americana, tá? Olha só que bonitinha. E a gente vai usar a decoração do nosso bolo, tá bom? Aqui, algumas cenourinhas. Deixa eu ver o pessoal. Recife, Virgínia de Recife. Ai, que delícia, deve estar um calor, né? Aqui em São Paulo está quente hoje. Eu sou de São Paulo, região do ABC. Está quente hoje aqui. Olha só, separei aqui um pouquinho de chantilly e nós vamos colorir esse chantilly de azul. Mas, eu vou até afastar um pouquinho aqui. Para quem chegou agora, o bolo é fake, tá, gente? É isopor porque a gente vai fazer só a decoração mesmo, tá? Nesse chantilly aqui, eu vou colocar um pouquinho de azul, tá? Eu vou colocar o azul marinho, mas é bem pouquinho, tá, gente? É só para dar uma corzinha. Uma gotinha só. Olha só. Vamos lá. Vamos mexer esse chantilly. Oi, Alessandra. Bom dia, Cida. Ana Rodrigues, Minas Gerais. Juliana Espírito Santo. Gilvânia de Aracaju. Ai, que delícia, gente. Guida do Japão. Bom, boa noite, Guida. Aí, está de noite já. Obrigado por acompanhar aqui a minha live. Obrigada a todos, né? Deixa eu pegar só uma outra espátula aqui. Porque fica melhor para mexer. Vamos lá. Olha só. Está vendo que é um azul? Não ficou tão escuro, tá? É um azul mais claro. Apesar de ter usado o azul marinho, eu coloquei só uma gotinha de azul. E nós vamos passar no bolo. Vou até colocar um pouquinho mais de branquinho. Aqui. Porque a gente vai cobrir todo esse bolo, tá? Eu vou tentar acompanhar aqui os comentários, né? Como eu estou sozinha hoje, eu não consigo acompanhar todos os comentários. Mas depois que a live acabar, a live vai ficar salva. E eu vou respondendo um por um, tá bom? Oi, Aline. Tudo bom? Então, gente, aqui usei uma gotinha de azul marinho. E nós vamos colorir, alisar aqui o nosso bolo, tá? É um bolo fake. A gente vai focar só na decoração desse bolo hoje. Então a gente coloca aqui uma quantidade generosa de chantilly. E a gente vai alisando, tá? Esse bolo é um bolo fake. Então eu passei um papel filme, tá? Nele. Por isso que deve estar brilhando aí na imagem. É porque é um bolinho fake, tá? Hoje eu não tenho encomenda. Segunda-feira, dia da folga da confeiteira. Por isso que eu estou aqui com vocês. Então é um bolinho fake, tá? E a gente vai passar uma quantidade boa de chantilly aqui. Porque depois a gente vai tirar o excesso porque a gente vai alisar, tá? Então eu passo uma quantidade generosa aqui de chantilly. Muito bom! A gente vai alisando, depositando aqui o chantilly. em todo o bolo. Aqui. Paula de Juiz de Fora, Ellen Cristina de Cuiabá, Ana Paula, São José dos Campos. Bom dia, gente! Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Gisele Costa, confeiteira, cake designer. Participo todo ano aqui do congresso, tá? Da Aline. Congresso online. É uma ótima oportunidade pra quem quer aprender, tá longe, não consegue fazer um curso presencial. Então aproveito também vocês, aproveito a oportunidade pra convidar vocês pro Top Class Prêmio, tá? De Páscoa, tá? O que que é o Top Class Prêmio de Páscoa? É um curso online, tá? Com mais de 40 professores do Brasil e do mundo, tá? São professores que estão espalhados aí, que gravaram aulas online pra vocês, tá? O congresso prêmio, o Top Class Prêmio, ele reuniu 40 professores e tem mais de 85 aulas. Então tá com promoção, essa promoção é por tempo limitado, então se você ainda não adquiriu o link, tá aqui na descrição do vídeo, tá? Deixa eu só pegar uma outra espátula que essa aqui tá um pouquinho torta. Olha só, tem essa aqui também, que é uma espátula diferente, tá vendo? Algumas pessoas gostam de alisar o bolo com essa aqui, tá? É uma opção ou com essa aqui tem uma que ela é mais tortinha, que ela dá uma viradinha, tanto ou fica a critério de cada um, tá? Eu vou usar essa aqui que eu já tô acostumada, tem essa aqui também que tem algumas texturas, né? Então vai da criatividade de cada um. Hoje o bolo é bem simples, bem facinho de fazer pra quem tá começando não ter dificuldade, tá? E depois que assisti a live vai fazer esse bolo e vai me marcar lá nas redes sociais pra eu ver o que você fez, tá? Que é um bolinho super facinho de fazer. Então, recapitulando, eu colori o chantilly com uma gotinha de corante azul marinho e ele ficou com essa cor linda, um azulzinho bebê. E agora a gente tá alisando, tá? E o bolo é fake, tá, gente? Não é de verdade o bolo, é um bolinho fake pra gente focar mais na decoração mesmo. Bom dia, Carol! Bom dia, Gi! Tudo bem? Bom dia, Lola! Santa Bárbara do Oeste, eu passei aí perto esses dias. Eu fui viajar, passei por aí. Muito bom! E a gente vai alisando aqui o bolo, tá? Aparecida, você é de Rio Grande do Norte. Eu estive em Rio Grande do Norte também. Fui viajar, fui passear de férias com a minha família. E é tudo de bom! Fui nas dunas. Que lugar incrível, Rio Grande do Norte. Pretendo voltar em breve. Bom dia, Betânia! Tudo bom? Gente, pra quem ainda não me conhece, não me acompanha nas redes sociais, o meu Facebook, Gisele Costa, a minha página de trabalho, Gisele Bolos e Doces, e o meu Instagram, arroba Gisele Costa Cake Designer, tá? Em todas as redes sociais tem vídeos, tá? De receitas, vídeos de passo a passo. Então, entra lá, que tem muita coisa bacana pra vocês, tá? Eu tenho um grupo também chamado Troca de Experiência, é, Gisele Costa Cake Designer Troca de Experiência, tá? Tem muita receita, muito passo a passo lá, que às vezes eu não posto nas redes sociais, eu posto só pra quem é membro do grupo, tá? Então, estão todos convidados, fiquem à vontade aí pra entrar e usufruir de todo o conteúdo que tem lá, tá? É gratuito. Bom, tá aqui, dei uma, uma alisadinha aqui no bolo, todo de azul, vou tirar aqui o excesso de chantilly que ficou no prato. Aqui, muito bom, vamos lá. agora que a gente já alisou, deixa eu retirar aqui, eu separei aqui a minha bombinha, olha só. É uma bombinha, eu coloquei um dedinho e meio, não tem nem dois dedinhos de vodka, mas pode ser álcool de cereais, tá? Ou conteúdo alcoólico pra bolos, fica a critério de vocês. E eu usei um pozinho aqui pra decoração, corantezinho em pó, chamado azul hortência, tá? É esse aqui, ó. Azul hortência e misturei com o azul turquesa, tá bom? Olha só. E eu coloquei uma colherzinha de cada nesses um dedinho e meio de vodka, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar do meio pra cima, aplicar do meio pra cima. Eu vou tentar chegar mais perto ou mais longe pra dar pra ver. Quem não estiver conseguindo ver o bolo, arrasta os comentários pro lado pra conseguir ver o bolo inteiro, tá bom? Bom dia, Eliane, Nina Bolos, bom dia, Carolina Ribeiro, Alice, bom dia, gente. A Dijane, de Belém do Pará. Então, vamos lá, gente. Então, do meio pra cima, a gente vai aplicando aqui, ó. Tá vendo? Olha só. Pra dar uma corzinha, tá? Ele é cintilante, ele vai dar um brilho nesse bolo. Eu não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas depois eu vou tirar uma foto dele e mostro pra vocês de partinha, tá? Então, do meio pra cima, a gente vai aplicando esse azul. na parte de cima também. Assim. Como a gente já tinha colorido o chantilly de azul, ficou mais fácil, né, de cobrir com esse cintilante, não fica buraco, tá? Olha só, do meio pra cima. Então, aqui na parte de cima também. Depois, esse álcool vai evaporar, não fica com cheiro nem gosto de álcool, tá, gente? Vai fixar somente a cor. Prontinho. Agora, eu também coloquei aqui, em um outro potinho, o verde. Olha só, eu usei esse aqui, Verde limão, tá? Esse aqui é o pozinho. É essa aqui. Coloquei também em um dedinho e meio aqui de vodka, tá bom? E coloquei duas colheres, tá? Desse pozinho verde. Então, eu vou colocar aqui na bombinha. Mexer bastante. E agora, esse verdinho, a gente vai aplicar do meio pra baixo, tá bom? Tá bom? não precisa chegar muito perto do bolo. Olha só, que bacana. Tá dando pra ver aí, pessoal? Vocês estão conseguindo ver? Se não tiver, eu vou mais perto. Laninha, olha só, esse pozinho aqui, tá? É o verde limão, é o pozinho da sugar art, tá? pozinho pra decoração, é um glitter, tá, gente? Um pozinho cintilante. Esse daqui, a aplicação dele é só com álcool mesmo, tá? O álcool de cereais, ou conteúdo alcoólico pra bolos, ou vodka. Eu tô usando aqui vodka, tá? Porque eu acho que pega melhor. Então, aqui do meio pra baixo, a gente vai aplicando esse verde e já dá uma carinha diferente aqui no nosso bolo, tá vendo? Que até agora eu não usei nenhum bico, eu usei só a minha espátula, o meu chantilly e esses pozinhos, tá? Então, aqui, olha como ele já ficou diferente, tá vendo? Vou levar aí pertinho pra vocês, olha só. Ficou um degradê de cores, né? Olha só. E isso, dá pra você fazer com várias cores, tá? Independente do tema, tá? Às vezes tem um bolo de menina pra fazer, quer misturar um roxo com rosa, um lilás, dá pra fazer um degradê também. Agora, essa parte aqui do meu prato, dá pra ver que ficou com álcool, né? Com cintilante. essa parte aqui a gente vai esperar secar pra poder tirar com papel toalha, tá? Porque senão vai fazer uma meleca, então a gente deixa assim e vai esperar secar, tá bom? Eu vou deixar aqui na frente, olha só, pra gente poder colorir mais um pouquinho de chantilly. Então, olha só, eu vou aproveitar esse chantilly que sobrou aqui, ó, azul, que eu usei uma gotinha só de azul marinho, tá vendo? Pra gente fazer um chantilly verde, então, a gente vai usar aqui esse corante, tá? Olha só, corante iceberg, gente, eu indico muito esse corante, tá? São patrocinadores também aqui do Top Class, olha só, a gente vai usar o amarelo damasco, tá? Olha só, é um corante liquid gel, amarelo damasco. Oi, Maria de Fátima de Salvador, tudo bom? gente, é, pra quem chegou agora, eu tô sozinha, então, não consigo acompanhar os comentários e fazer aqui ao mesmo tempo, eu tô tentando responder todo mundo, mas quem eu não conseguir responder, depois eu volto pra responder todo mundo nos comentários, tá bom? um por um. Então, a gente vai usar aqui o corante amarelo da iceberg liquid gel, tá bom? Amarelo damasco. Então, eu vou aproveitar aqui esse azul que eu tenho, já, o azul marinho, vou colocar um pouquinho de amarelo aqui e a gente vai corrigindo, vai acertando a cor conforme a nossa necessidade aqui, tá? Então, coloquei um pouquinho de corante amarelo e vamos mexer até chegar no tom de verde que a gente quer, tá? eu vou colocar mais um pouco de chantilly porque a gente vai usar uma quantidade considerável aí de verde, tá? Eu vou colocar o corante azul marinho também, duas gotinhas e a gente vai acertando, vai misturando até chegar no tom de verde que a gente quer, tá bom? Agora, mexendo aqui, eu tô usando o chantilly puro tá? Então, esse corante ele é muito bom porque ele não desanda, tá? O chantilly você pode ir colocando vai mexendo e ele não vai desandar o chantilly eu coloquei mais uma gotinha de azul mais um pouquinho de amarelo damasco olha só e vou mexendo aqui por que que eu comecei colorir o verde primeiro porque a gente vai deixar ele descansar um pouquinho tá? Porque ele vai abrir um pouquinho mais pra chegar num tom de verde legal bacana pra gente trabalhar aqui tá? Lúcia Rodrigues o meu Instagram é arroba gisele costa cake designer tá? O meu Facebook gisele costa e a minha página de trabalho gisele bolos e doces tá? Só pesquisar aí gisele costa que vocês já vão me encontrar coloquei mais um pouquinho de branquinho e a gente vai acertando aqui um pouquinho mais de amarelo um pouquinho mais de azul e vamos mexendo como eu falei no início da live eu tô todo ano aqui no Top Class é um prazer e uma honra participar este ano é patrocinador da minha live são os investidores online então se você não conhece o trabalho deles eu indico e espero que vocês acompanhem também nas redes sociais tá? E temos também o Top Class Premium de Passo a gente tá muito bom mais de 40 profissionais e 85 aulas então tá com promoção é por tempo limitado o link já tá aqui na descrição da minha live tá? Então depois que acabar a live quem tiver interesse em aprender muito mais pra lucrar aí na Páscoa o link já tá disponível aqui tá? eu vou hidratar um pouquinho com leite condensado deixa só pegar aqui o leite condensado vou colocar um pouquinho de leite condensado pra hidratar ficar com uma textura mais cremosa e já tá chegando no tom de verde que eu gosto você vê que eu tô trabalhando só com tons clarinhos né nada muito escuro porque é um bolinho de Páscoa a criançada gosta adulto também né olha só que tom de verde tá aí vai do o critério de vocês deixar um pouquinho mais escuro eu gosto desse tom aqui e eu vou deixar ele descansar mais um pouquinho então ele vai abrir um pouquinho mais tá olha só que tom de verde legal tá bom Rita entra lá no meu grupo ou no meu instagram tem várias dicas tá de como decorar bolo não precisa ter medo tá só ir treinando que você consegue então vou deixar aqui descansando o meu verde um pouquinho e eu vou colorir também um pouquinho de marrom 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 é bem pouquinho mesmo tá eu vou usar corante marrom chocolate tá vou colocar aqui um pouco de chantilly branquinho o marrom eu não vou usar muito então a gente vai colorir aqui de marrom chantilly branquinho corante marrom chocolate porque a gente vai fazer uma cerquinha nesse bolo tá vamos lá colocar mais um pouquinho de marrom olha só tá vendo marrom chocolate ficou parecendo mousse de chocolate tem gente que já gosta de usar o chantilly de chocolate né pra fazer é uma opção também dependendo do sabor do seu bolo aí se combinar com o chantilly de chocolate pode ser também lembrando que esse bolo aqui é fake hoje eu não tenho encomenda de bolo segunda feira tô de folga então eu tô sem encomenda optei por fazer um bolo fake tá o marrom mais um pouco porque eu quero ele um pouquinho mais escuro pra fazer uma cerquinha bem bonita aqui do nosso coelhinho bolo de coelhinho tá bolo tema páscoa na verdade nem tem coelhinho vou hidratar um pouquinho com o leite condensado de novo mais um pouquinho vamos lá vamos mexendo até chegar no tom que a gente quer mais um pouquinho de corante vou chegar pertinho pra mostrar pra vocês olha só tá vendo a textura quando o seu chantilly você achar que ele ficou um pouquinho mais mais poroso você vai hidratando com leite condensado tá aqui é chantilly puro mas se for chantilly também você pode ir hidratando olha só essa é a cor do nosso marrom tá então agora nós vamos usar o nosso bico serra médio este aqui vendo bico serra médio não é o grandão nem o pequenininho se bem que o pequenininho também ficaria bacana aqui mas eu optei por usar o médio eu gosto mais então a gente vai colocar aqui no nosso saco de confeitar o nosso marrom então a gente dá uma batidinha assim pra tirar o ar né ó fecho bem pra tirar o ar foi vamos lá vamos pra parte mais gostosa de fazer bolo que é a parte da decoração eu vou tentar virar pra ir pertinho de vocês tá pra quem não tá conseguindo enxergar conseguir ver melhor eu não sei se assim vai conseguir mas a gente vai fazer uma cerquinha então eu vou chegar aqui ó e vou fazer toda a lateral desse bolo ó apertando sem pausa e girando a bailarina ó aqui tá vendo olha só agora a gente vai subir uma cerquinha aqui limpando sempre a pontinha do do bico vamos lá eu vou tentar acho que do outro lado fica melhor né ó mais uma vez a gente vai subindo ó uma cerquinha aqui ó deu pra ver? olha só faz mais ou menos uma distância de uns dois dedinhos outra parte da cerquinha dois dedos outra parte da cerquinha assim eu tô um pouco de com a posição não muito boa então vou virar aqui ó pra dar continuidade tá dois dedinhos de distância e vai erguendo a cerquinha a gente fez uma cerquinha aqui olha só tá vendo? tá vendo? agora na parte de cima a gente vai fazer igual na parte de baixo vai dar a volta nessa cerquinha toda tá? então vamos lá mais uma vez aqui olha só a gente fez uma cerquinha marrom tá vendo? tá dando pra ver aí de longe dá pra repetir o pó de brilho? Suelen eu usei o azul hortência e o azul turquesa pra fazer esse tonzinho de azul tá? porém o meu chantilly ele já tinha um fundo azul tá? um azul bebê e pra fazer a parte verde eu usei o verde limão tá bom? um pouquinho de vodka na minha bombinha tá? e agora nós vamos usar o bico chuveirinho que é esse aqui ó cheio de furinhos pra fazer uma graminha verde tá? oi Clarice obrigada bem vinda aqui na minha live viu? obrigada por acompanhar gente compartilhem tá? essa live compartilhem aí nas redes sociais de vocês nos grupos que vocês participam tá? olha só o meu verdinho tá vendo? olha só olha a consistência dele tá vendo? a gente vai usar esse verde aqui eu usei o amarelo damasco e umas gotinhas de azul azul marinho tá? pra fazer esse verde vamos tirar o ar tirar o excesso olha só gente esse bico chuveirinho como que ele é tá vendo? ó como se fosse fio de ovos sabe? aquele fio de ovos da vovó ele vai sair no chuveirinho de chantilly pra gente fazer alguns matinhos tá? então vamos lá aqui na parte de baixo da minha cerquinha a gente vai fazendo umas graminhas olha só a gente vai enchendo de graminha aqui embaixo com o nosso bico chuveirinho olha só não sei se vai dar pra ver vou afastar um pouquinho e levantar olha só tá vendo? e agora a gente vai fazer toda essa parte de cima aqui ó vou te afastar olha só aí vai da criatividade de cada um de vocês usem e abusem da criatividade gente olha só a gente vai preencher toda essa parte de cima aqui como eu já havia falado no início essa parte de degradê vocês podem usar qualquer cor tá? se for um bolo pra menina se você fizer um rosto com lilás um rosa um degradê fica lindo olha só aqui pronto olha só gente que bolo diferente a gente fez uma cerquinha e as graminhas aqui na parte de cima tá? tá vendo? agora lembra daquela cenourinha que eu mostrei pra vocês de pasta americana vou levar aí de novo ó pertinho eu fiz uma cenourinha de pasta americana tá vendo? você pode fazer coelhinho você pode moldar outras coisas aí coelhinho cenourinha eu fiz cenourinha de pasta americana e eu vou colocar aqui na parte de cima do nosso bolo deixa eu escolher um ladinho esse aqui eu colei essa folhinha com CMC tá? vou colocar deixa eu ver de virar assim depois eu viro pra vocês colocar três cenourinhas aqui olha só gente que diferente que facinho a gente fazer tem umas borboletinhas vazadas posso colocar aqui na frente uma borboletinha outra borboletinha aqui também olha só que bacana que diferente tá vendo lindo verde né aparecendo também gosto eu gosto desses tons assim diferentes eu vou pegar um glitter vamos colocar uma cor nesse borboletinha um brilho olha só vou usar um glitter esse aqui é o nacarado tá o nacarado verde deixa eu mostrar aqui senão vai derrubar ó nacarado verde é um brilhozinho um glitter comestível e a gente pode aplicar direto esse aqui nem precisa de bombinha tá se você for colocar na bombinha você não precisa colocar álcool tá álcool de cereais nem vodka é seco esse daqui você pode colocar direto no bolo tá não precisa diluir olha só e aí a gente dá mais um brilho que eu gosto de brilho eu gosto de deixar tudo fluorescente tudo colorido eu vou levar aí pertinho pra vocês verem olha só gente como ficou o nosso bolo a gente fez um cercadinho vou virar um pouquinho assim pra mostrar as graminhas e aqui ó cenourinha gente eu fiz três cenourinhas tá mas pra dar essa dica pra vocês mas você pode fazer um coelhinho você pode fazer a toca do coelhinho saindo ali né o coelhinho entrando na grama vocês usem a criatividade de vocês e lembra que eu falei que essa parte de baixo do prato tinha ficado com com excesso de da do do pozinho da bombinha que a gente tinha que esperar secar né pra passar o papel nem precisou porque o verdinho da graminha ó já cobriu meu prato aqui tá limpinho tá vendo laninha obrigado muito obrigado viu gente olha só o marrom cores é delicadas apesar de ter feito com marrom chocolate ficou uma cor delicada ficou um bolo delicado né gente olha só que bacana foi isso gente esse foi meu bolo simples fácil de fazer com apenas dois bicos né praticamente três corantes porque a gente usou só o azul o amarelo e o marrom deu pra fazer o verdinho também misturando aí e os nossos pozinhos né de glitter Maria muito obrigada muito obrigada mesmo gente então mais uma vez vamos recapitular aqui pra quem não me acompanha ainda nas redes sociais o meu facebook gisele costa tá a minha página de trabalho gisele bolos e doces e o meu instagram arroba gisele costa cake designer sigam acompanhem tem muita dica bacana tá tem muito vídeo legal lá nas minhas redes sociais tem receita tem vídeo de passo a passo então entrem lá acompanhem tá bom e pra quem quer adquirir o top class prêmio de páscoa o link já tá aqui na descrição do vídeo da minha live tá peço desculpa quem eu não consegui responder terminando a live agora eu vou responder um por um tá ou algum comentário que passou despercebido aí porque eu tô sozinha não consigo ler e fazer ao mesmo tempo aparecida batista muito obrigada muito obrigada edilene de minas que delícia gente falo assim Paula o meu grupo é cake designer Gisele Costa troca de experiência tá no meu facebook assim que você entrar você já vai ver todos os links tá o link da minha página o link do meu grupo e lá no grupo tem muito vídeo de passo a passo eu coloquei dois vídeos recentes lá de receita completa tá bom Lola eu coloquei porque o bolo é fake tá porém a pasta com CMC ela aguenta tá bom no chantilly ela aguenta um pouco mais sim então como é detalhe né você não vai fazer um bolo todo assim com muita pasta muita coisa muita informação se for um detalhe ou outro ele aguenta sim tá bom bom gente é isso muito obrigado por terem acompanhado aqui a minha live tá é um bolo simples super facinho de fazer então se você tentar fazer aí depois marca me marca porque eu quero ver tá bom me marca aí que eu quero acompanhar tudo que vocês fizeram aqui referente a minha live tá bom um beijo no coração de cada um de vocês foi um prazer e uma honra participar e até a próxima tá bom pessoal beijo fiquem com Deus terem tá bom Obrigado.